Bom dia, gente. Tudo bom? Bom, me desculpa essa aparência, né? E acabada. É porque eu acabei de acordar. Hoje é... 22 de outubro de 2019. Como eu gravei pra vocês aí, a seguir, que vai aparecer... Ontem, a gente... Eu fui com a minha mãe pra Salvador. Pra o hospital Ariste de Matei, Matei, Maltei, sei lá. E por que tão suspeita dela estar com câncer, né? No útero. Aí, fomos atendidos e tal. Chegamos lá. Saímos, era quatro e pouca da manhã. Fomos atendidos. Entregamos a carteirinha em nove horas. Porque tem que entregar a carteirinha, né? Que eles dão. E fomos atendidos duas e meia da tarde. E aí, atendeu o tal. Eu perguntei pra médica se eles aceitavam que ela fizesse os exames particulares. Ela disse que não. Porque eles só aceitam os exames feitos lá. E aí, ficou nessa demora. Ela tem que voltar no dia nove. Pra remarcar só um ginecologista. A gente mora no interior da Bahia, né? Em Canudos. Ela, na verdade. E aí, fica nessa demora, meu Deus. É uma indignação, viu? Porque ficam só apelando, apelando, apelando. Não deu sabe pra quando. Pra quando for fazer alguma coisa, já aceitado demais, infelizmente. E, desculpe se eu não falei muitas coisas no vídeo. Porque eu tava gravando escondido no hospital. Porque não deixavam. Quando me viam com o celular, ficavam todo mundo como se tivesse feitado. E a mulher falou que eu não podia gravar lá. Então, eu gravei escondido. Por isso que eu não falei nada. E é isso. Então, vamos pro vídeo? Tchau. Vamos gravar para ir ver. Bendita a sua esposa e criatura e bendita o fim do nosso reino, Jesus. Maria, Mãe de Deus, morai por nós, pecadores, agora a morte de nós. Ai, ai. Eu imagino que o senhor está fazendo chá de remédio, está lá. Ai, chá não resolve nada ali não, filho de Deus, ali só resolve fumar dois. É, agora ela está inijada, porque quando está inijada... A mãe da menina... O que é de remédio? Não sei, não sei, eu encontrei o remédio, encontrei o abuso. Levantou como? Mas o vindo, ela fica nas ruas. Levantou como? A pessoa quer outra coisa, errou outra coisa, não sei. Agora a gente Vamos ver o nome do Dianca Será que faz aí? A gente tá esperando que ela vai fazer o cortoscopia Bora na sala da médica esperando a minha mãe Que ela vai fazer um exame chamado cortoscopia Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Peço de coração pra que vocês se inscrevam no canal Deixe o joinha, compartilhe, comente Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau